Boa noite amigos e amigas, acompanhe Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar aqui resolvendo mais uma questão de exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem neste link para se inscrever no canal É bem fácil e é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas Material totalmente gratuito, pra estar se dando aí pro exame de suficiência, concurso público Tá agregando conhecimento aí, né? E tá se dando bem aí, decolando na carreira O meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade tv O e-mail é contabilidade tv, arroba hotmail.com Pode estar adicionando aí, vou ter o maior prazer aí Bom, vamos resolver então mais uma questão de exame de suficiência, né? A questão número 8, que é na primeira prova do ano de 2014, de bacharel O assunto aí é receita, custo, despesa, contabilidade geral, né? E avançada Vamos resolver ela aí juntos 8. Uma sociedade empresária vendeu mercadorias em 2 de 2014 pelo valor de 200 mil reais Com entrega imediata das mercadorias e recebimento no valor da venda em 2 de 3 de 2014 O custo da mercadoria vendida é de 50 mil reais A empresa remunera seus vendedores a título de comissão sobre vendas no valor de 6 mil reais A ser paga quando do recebimento da venda efetuada Em relação ao registro da transação, é correto afirmar que, né? Aí temos que alternativas, vai da letra A, letra D de dado Temos que está encontrando a alternativa que representa melhor aí o registro dessa transação Como que a gente resolve isso aqui? Se a gente for ver, é uma questão bem simples e conceitual Vamos relembrar alguns desses conceitos Mais ainda, né? No que diz respeito à comissão vinculada ao recebimento da venda Tem que estar prestando atenção nessa comissão aí Que foi vinculada ao recebimento da venda Bom, nos mesmos períodos em que foram registradas as receitas e rendimentos Deverão estar registrados todos os custos, despesas, enfim Encargos e riscos correspondentes àquelas receitas Sendo as despesas de venda, em geral, mais bem identificáveis com as receitas correspondentes Como é o caso da comissão de venda Então, torna a repetir, a comissão de venda vai ser a chave para a gente estar resolvendo essa questão Portanto, essas comissões de venda Cujo pagamento esteja condicionado à quitação da fatura pelo comprador Devem ser registradas como despesa no próprio mês das vendas Dessa forma, respeitando o princípio da competência A empresa vai reconhecer em dois dons de 2014 Uma receita de R$200.000 O custo da mercadoria vendida no valor de R$50.000 E uma despesa comercial no valor de R$6.000 Sendo aí, gabarito letra A Questão aí bem fácil, tranquila de resolver Também poderíamos observar aqui Que a receita tem que ser no valor de R$200.000 Mesmo, como o próprio exercício nos diz O custo da mercadoria vendida vai ser R$50.000 Como o próprio exercício nos diz E a comissão de venda Ela é uma despesa Ela não é um custo Quando está relacionado à venda É sempre uma despesa Assim como o salário da administração Enfim, chegamos à conclusão Que R$6.000 é uma despesa comercial E não um custo Então fica fácil de resolver Conceito aí, vindo ali lá Da contabilidade e custos Se ficou alguma dúvida Eu peço que envie um e-mail aí Para contabilidadeTV Arroa atmail.com Vou ter o maior prazer em responder Também peço que clique neste link Para estar se inscrevendo no canal É bem fácil, é gratuito Com apenas um clique Você vai ter acesso a várias questões comentadas Material totalmente grátis Para estar estudando e precisando de suficiência Estar agregando conhecimento aí E estar decolando na carreira Muito obrigado por assistir o vídeo Até a próxima Sucesso na carreira de contador Um abraço, valeu!